Brotem com as amigas, hoje é dia de maldade Coloquei uma roupa bonita e caprichei na minha maquiagem A noite é de perdição, hoje nada de saudade Não demora muito porque daqui a pouco é dia de baile Hoje eu vou dançar, a noite toda Desço até o chão e eu quero é que se exploda Hoje eu vou dançar, a noite toda Desço até o chão e eu quero é que se exploda Elas que lutam, que comandam a porra toda Hoje eu vou dançar, a noite toda Senta-na-senta-na-senta-na-senta-na-senta-na-na-pai-pai Notem quais amigas, hoje é dia de maldade Coloquei uma roupa bonita e caprichei na minha maquiagem A noite é de perdição, hoje nada de saudade Não demora muito, porque daqui a pouco é dia de baile Hoje eu vou dançar, a noite toda Desço até o chão e eu quero é que se exploda Hoje eu vou dançar, a noite toda Desço até o chão e eu quero é que se exploda Elas que lutam, que comandam a porra toda Hoje eu vou dançar, hoje eu vou dançar Tchau, tchau.